Preocupa não. Isso, estamos aqui. Fala pra mim, a sua editora, como é que é? Você apresenta aqui, como é seu nome? Eu sou a Alessandra Ribeiro. Não, fala mais alto um pouquinho. Aí, isso. Eu sou a Alessandra Ribeiro. Alessandra Ribeiro. Eu tenho a editora Heavy Dream, que tá aqui. Mostra aí pro pessoal, chega bem pertinho da câmera. Editora? Heavy Dream. Red? Heavy Dream. Heavy Dream. Tá, e quer dizer o que essa editora? Então, é uma editora que eu criei porque, como autora, eu já me decepcionei muito com outras editoras quando eu tava publicando meus livros. Então, eu, junto com meus amigos, que também são autores, a gente teve a ideia de criar essa editora. E hoje a gente atende alguns autores, como a Rita, da sua autora também, da editora. A Rita, né? A Rita. E a gente tenta fazer o preço mais acessível possível pro autor. E aí, a gente trabalha junto com os autores, a gente tem profissionais excelentes. E a gente conversa com os autores, a gente faz do jeito que eles querem, a gente planeja todo o processo com eles. Sempre acompanhando com eles, eu também sou revisora. Então, eu já trabalho pra outras duas editoras fora do estado. E aí, a gente olha de acordo com o que o autor quer. Sempre tentando adequar da editora e o desejo dos autores. Com o preço mais acessível possível. Tá. Como é que faz o contato com você? É só entrar em contato com a gente pelo e-mail editorahavdreams.com Ou acessar o nosso Instagram, editorahavdreams. Tem o WhatsApp? Tem. É o meu celular. Fala aí. Fala o nome. 27-9-88-32-3102. 3102, né? Então, a editora aqui, a Rita aqui, é um... E esse livro aí que você fez, como é que é? Essa ideia de estar com o lápis ali, como é que foi essa ideia? Então, esse aqui são os kits que a gente monta e a gente pega o que vai chamar mais atenção do público pro evento, né? E junto com o kit. Aí juntou lápis? É, aqui a gente botou um lápis de rumo, né? Uma borracha que chama a atenção do pessoal. O post-it e os marcadores. Marcadores também, né? Marcador. Tá bom, então. Tá certo. Então, aqui a Rita. Aqui, ó. Vai lá do lado da Rita, mostra o livro aí. O que você tá. Isso. Isso. Isso aí, ó. Pode ficar do lado aí, minha senhora. Pode ficar. Ela também é autora e eu sou do senhor. Isso. Ela parte muito. Tá bom, é certa. Obrigado, então. Obrigado pelo depoimento. Seu nome é? Alessandra. Alessandra. Tá bom, Alessandra. Tá bom, obrigado, hein? Aqui, ó. No Sábado Cult, aqui a participação da Alessandra. Sábado Cult.